Cês tão sabendo o que a gente quer Só o que é meu por direito Fala de erro e respeito Abre a mala e passo os pacos pra cá Sei que não é fácil, olho pros fatos Vem todos crios, subindo a vida, voando alto Olho meus passos, faz o que eu faço Fala de mim, mas não foi sorte se eu vim de baixo Em vez de mato, copio meus fados Levo no pico, se diz amigo, acho que eu não noto Hoje eu tô cansado, todo esse papo Mas eu me embolo, queimo o estresse com baseado Todo esse buchiche eu ignorei Minha paz não vale as merda que esses boy querem falar Se eles falam mal, elas falam bem E ela te deu um pedido só porque queria me dar Minha postura eu sempre mantenho, eu sei E se ela se perde, seja por drogas ou notas na rua Eu sei bem quais são as leis Visionário desde sempre, mas e com a parte de agora É tudo tão normal pra mim Acho que eu nasci pra isso aqui Que se foda eu quero ti Pra mim e pros meus amigos Paco de dólar pra mim Sei que não é sempre isso aqui Eu sei que não é sempre o que a gente quer Eu sei que não é sempre o que a gente quer Eu sei que não é sempre o que a gente quer